E durante as Olimpíadas, o espaço aéreo brasileiro vai ser monitorado com tecnologia de ponta e um centro de inteligência internacional também vai ajudar na segurança dos jogos. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou três organizações militares da Força Aérea Brasileira que vão atuar no gerenciamento do espaço aéreo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando há algum tipo de interceptação, também botamos aqui matrizes de decisões. O ministro disse que vão ser utilizados instrumentos de ponta para garantir a segurança do espaço aéreo e que o Brasil está pronto para receber os Jogos. O Brasil pode ficar tranquilo porque nós estamos em contato permanente com os principais centros de inteligência do mundo e nós vamos ter uma inovação única aqui nas Olimpíadas do Brasil. Para você ter uma ideia, nós vamos ter um centro internacional de inteligência que vai abrigar 100 nações e os seus serviços de inteligência de todo o mundo estarão aqui. Nunca aconteceu isso. Então, nós podemos dizer que as informações que nós recebemos, não há nenhuma ameaça identificada até o presente momento e nós estamos com capacidade de suprir, de resolver qualquer tipo de emergência que venha a acontecer nos espaços dos Jogos Olímpicos no Brasil e nas Paralimpíadas. Então, nós vamos ter uma ameaça identificada até o Brasil. Então, nós vamos ter uma ameaça identificada até o Brasil.